Caminhão Caminhão que conduz a carga pelo estradão Bate a saudade tão forte no meu coração Recorro a estrada sempre observando a sinalização Passo campinas e matas e também cidades da minha nação Vai caminhão pela estrada a rodar Porque em breve em minha casa eu vou chegar Vai caminhar pela estrada a rodar Porque em breve em minha casa eu vou chegar Música Eu sou feliz porque tem alguém sempre a me esperar Eu vou traficando pelas estradas Sempre observando todas as paradas Por onde passo com meu caminhão Vai caminhão Vai caminhão pela estrada a rodar Porque em breve em minha casa eu vou chegar Vai caminhão pela estrada a rodar Porque em breve em minha casa eu vou chegar Porque em breve em minha casa eu vou chegar Porque em breve em minha casa eu vou chegar Porque em breve em minha casa eu vou chegar Porque em breve em minha casa eu vou chegar